Duas resoluções que devem ser homologadas pela convenção, tá? São resoluções que estão em imposto, são resoluções do Conselho Diretor, rebatidas de indivíduos, tanto o Conselho como o Governador do Federal, e expedidas as duas resoluções, mas para que constem nada, elas têm que ser homologadas pela convenção. A resolução número oito de dois mil e catorze e de distinto determina a forma de anúncio da apresentação dos grupos de dança das fases final e finalíssima com a idade de dois mil e catorze. É uma resolução para este ano somente. Depois, se der certo, se for bom ou aí, pode-se incluir na área e na metração do ERAD aí, certo? A proposta do Conselho Diretor foi nesse sentido. Diz o seguinte, com a finalidade de valorizar as entidades nacionalistas, suas histórias, seu padrão, e os investimentos em atividades focadas na cultura, o Conselho Diretor resolve o anúncio da entidade que vai se apresentar e quais as danças que serão apresentadas na parte final e na finalíssima do ENAD 2014, deverá ser feito por uma das plenas aduntas da entidade. Primeira, ou terceira, a entidade da ENAD 2014. Aí, o que é mesmo? Não, não, final e finalíssima. Final e finalíssima, vai em Santa Cruz, vai em Santa Cruz. Sexta, sábado e fim, vai. Sexta, sábado e fim, vai. Sexta, sábado e fim, vai. Sexta, sábado e fim, vai, sábado e fim, vai. Dois, a apresentação ocorre num momento imediatamente posterior à apelação do grupo de danças para a apresentação que deverá constar no mínimo o seguinte. Vejam bem, isso aqui faz parte do tempo, está dentro do tempo, tá? Aqui, é como é o movimento de ser lá o instrutor de danças, ou vocalista, ou alguém lá definido, vai ser a frente. Depois eu vou dar o crédito aqui para a apresentação. Então, no mínimo, deve ser o título o seguinte. Nome, cidade e região tradicionalista da entidade. Dado a fundação da entidade. Nome do primeiro, o patrão e do patrão atual. Quais as danças que serão apresentadas. E o nome dos responsáveis técnicos pela apresentação, o instrutor, a política, aquela nominação que é feita dos responsáveis planos. Três, a apresentação deve ser feita no meio da pista de danças, sendo atento, já lá, como a utilização de microfone sem fio, estando a prenda com sua faixa, independente se ela integra o grupo de danças ou não. Não interessa da forma que ela está vestida. O grupo de danças ali vai se apresentar, certo? Pode estar com traje de EF, mas pode entrar de qualquer forma. A prenda bem a sua faixa, se tiver parte da oportunidade, e vai para lá e apresenta o seu grupo. Essa velha deve ser obedecida pelos grupos de transação saídas. As duas. A não observância dessa determinação implica na desclassificação da reputância. Então, o grupo que não cumpriu vai dançar e vai se afastar. O grupo, com a informação da data de nascimento da prenda, que for apresentar a entidade, deverá ser informado ao IPG até a data do sorteio da ordem de apresentação para a etapa final do enate. Vai no grupo. Através de documentos assinados pelo patrão da entidade. Então, a entidade vai informar quem é que vai apresentar. É a preta tal que nasceu em tal data. A data de nascimento tem que ficar, que ela é uma pena do grupo. Ok? Não é prender do grupo. Ok? A data de nascimento tem que vai determinar se ela é anúncia. Ok? Tem até o governo que vai potencial. Até a data de sorteio. Até a data só tem. Até o dia antes de sorteio, que tem que informar o número preto. Tá? Quem não tem a entidade que não tem prenda, vai ao potencial. Vai ao potencial. Em aprovação da convenção dessa comissão. Quem aprova o é do cartão. Quem não aprova. Muito obrigado. Então, por uma unidade. Agora que está aprovada, eu vou informar quem? E vou dar a palavra se quiser falar. Essa proposta veio do Vinócio, que foi recebida pela diretoria, transformada em resolução do Conselho de Diretores. Não foi trazida para ser debatida aqui, porque ficaria meio tarde. E nós queríamos dar o maior tempo possível para as entidades começar a condensar as suas prendas. Então, por isso, que essa resolução já foi publicada há 45 dias atrás. Aí, todo mundo já sabia, eu acredito. Tá? Quer falar, não? Não? Agradeço a sugestão. E ele fez a proposta, porque eu disse, uma vez, os escultores, é os principais responsáveis pela alta de empreendedorismo do CTG. Tá? E ele, que provavelmente vai gravar. Que bom. E ele, que provavelmente vai gravar.